Música De 5 a 7 de abril acontece a primeira semana de jornalismo da CEMV, Associação de Imprensa do Médio Vale do Itajaí. Aqui no Bloco J, no Campo Zoom da FURB, sempre a partir das 19h. Para conversar um pouco mais sobre o assunto, eu entrevisto o Fabrício, presidente da CEMV, que vai contar um pouquinho mais aí da programação, como é que vai acontecer essa semana. Fabrício, conta mais como é que vai ser a programação aí nesses três dias. Pois é, a CEMV tem como um dos seus objetivos exatamente o aperfeiçoamento profissional e a capacitação dos seus sócios, dos profissionais do jornalismo de toda a micro região e também dos estudantes de jornalismo e nesse caso, desse evento em especial, até dos estudantes de publicidade e propaganda, uma vez que nós vamos abordar assuntos que têm a ver com as duas áreas. Então, no dia 5, na próxima quarta-feira, às 19h, nós temos o primeiro dia do evento que começa exatamente com um painel com a professora Rosemary Laurindo que vai falar para os alunos, para os estudantes de jornalismo sobre a novidade do estágio curricular obrigatório. Logo depois desse painel, que é de 20 minutos, nós teremos a primeira palestra falando sobre mercado de trabalho. Esse é o tema do primeiro dia. O jornalista e também MBA em jornalismo digital, Fábio Ricardo, vai falar exatamente da mudança, da escassez do mercado de trabalho tradicional e dos novos tempos, dos novos horizontes provocados principalmente exatamente pela tecnologia e pelas mídias sociais, pelas mídias digitais. A última palestra do dia será da Ana Beatriz Aguiar de Florianópolis, que ela é da empresa Contentools, ela é uma administradora de empresas, produtora de conteúdo para a televisão, inclusive, e para mídias digitais. E ela vem falar sobre um outro tema que é muito recorrente agora, nesse momento, no presente, que é embaldo e marketing e também o marketing de conteúdo. São assuntos que interessam tanto a jornalistas quanto a publicitários. No dia 6, na quinta-feira, que é o segundo dia do evento, nós temos dois palestrantes também de primeira grandeza, que é o Marcel Belli, um publicitário, que ficou famoso no país inteiro por coordenar a equipe que fazia as redes sociais da Prefeitura de Curitiba, que é referência em todo o país. O Marcel dá uma palestra muito interessante com exatamente esse case da Prefeitura de Curitiba que fala sobre produção de conteúdo ousado e criativo, uma forma diferente de fazer jornalismo, uma forma diferente de se apresentar conteúdo nas mídias sociais. Depois dele, ele faz a palestra dele às 19 horas, depois dele às 20 horas e 15 minutos, vem o Cristiano Santos. Cristiano Santos é um jornalista, é, na verdade, um consultor há 16 anos de 16 marcas da Editora Globo, faz palestras em company pelo mundo para empresas como Mercedes-Benz, Facebook, para os diretores dessas empresas e ele vem falar para a gente sobre jornalismo e comunicação nas redes sociais. E o último dia, que é o dia 7, sexta-feira, do evento, aí a gente tem um assunto específico, que é jornalismo esportivo nas mídias. Vamos ter uma mesa redonda com quatro participantes da nossa região que militam, que trabalham no jornalismo esportivo, tanto na web, quanto na rádio, quanto no jornal impresso, quanto na televisão. E a segunda palestra dessa noite de jornalismo esportivo, a gente agrega a imagem, a fotografia às palestras desse evento. Nós teremos os fotógrafos Patrick Rodrigues, do Jornal de Santa Catarina, e o Jandir Nascimento, que trabalhou por 30 anos no Jornal de Santa Catarina e que tem uma larga experiência em jornalismo esportivo, fotográfico, e eles vêm trazer essa experiência para os inscritos nesse nosso evento. É um evento em parceria com o jornalismo da FURB, né? Como é que é a inserção dos estudantes para o evento da imprensa já com profissionais renomados e formados? Olha, Jorge, eu costumo dizer que esse evento é muito importante para duas categorias, que são os estudantes, porque eles vão adquirir conhecimento, eles vão ter a oportunidade de ver palestras aqui na FURB, no auditório do Bloco J da FURB, nessa Semana Simba de Jornalismo, com pessoas que vão trazer uma carga de experiência, uma carga de conhecimento teórico aliado à prática muito grande. E também, a outra ponta, os profissionais de comunicação. Por quê? Porque nós estamos num novo momento do jornalismo. Eu costumo dizer, e a gente conversa muito sobre isso dentro da entidade, que o jornalismo tradicional, o mercado cada vez está menor. Ele tende a ficar cada vez menor. E os novos horizontes vêm com as mídias digitais, vêm com as redes sociais, vêm com conteúdo para web. O jornalista tem que estar ligado nisso. Então, é um evento muito importante para que os profissionais também se reciclem, porque quem não se atualiza vai ficar para trás. Em relação às inscrições, como é que o pessoal da imprensa, ou até quem não é da imprensa, pode participar? Bom, nós temos aí três possibilidades de participação, mas todas elas, a inscrição é feita pelo site da CINVI. A pessoa entra lá no site da CINVI, que é a cinvi.wordpress.com, na matéria do topo da página, que fala sobre inscrições, no final dessa matéria tem o formulário, é só preencher o formulário, e aí a pessoa pode escolher participar de uma noite, duas noites ou três noites, e acaba inscrita, recebe um e-mail de confirmação e vem ao evento. Os sócios da CINVI, eles têm a entrada gratuita, os não sócios da CINVI, profissionais de imprensa não sócios, pagam 10 reais por noite de palestra, é uma taxa simbólica, mas se comprarem às três noites, pagam só 20 reais, quer dizer, compra o pacote e ganha uma noite de brinde, e os estudantes pagam a metade, 5 reais apenas por noite, e se quiserem participar das três noites, se inscreverem para as três noites, pagam apenas 10 reais. Obrigado Fabrício pela entrevista, lembrando então que a inscrição é no site da CINVI, e o evento acontece do dia 5 até o dia 7 de abril, aqui no Campo Zoom, no auditório do Bloco J, na FURB. Giorgio Guedin, para o FURB Notícias.